Capítulo 16 André. Ao terminar de me arrumar, encaro minha própria imagem no espelho. Embora não saiba o que está por vir naquele culto, uma nova esperança de dias melhores brota em meu ser. Já está pronta? Envio uma mensagem a Emily, que me responde com uma foto logo em seguida. Ela está fazendo uso de uma pequena blusa, um blazer cobrindo a mesma e uma saia. Ui ui, tá toda chique. Não sabia que professoras tinham tempo para se produzir. Só imaginei você com a calça Legging, a rasteirinha, o perfume da Enoj e uma bolsinha cheia de hidrocor nas mãos. Ao enviar a mensagem, noto o quão infantil fui ao fazer o comentário. Emily não me deu esse tipo de liberdade, o que me fez pensar que poderia fazer esse tipo de comentário? O que está havendo comigo? Gafanhoto do deserto. Ela ri copiosamente durante o áudio. Se eu tivesse carro com certeza teria aquele celta com ar quente, cheio de Eva e cartolina no banco de trás. Sua risada ao final do áudio é tão contagiante que sem perceber já estou acompanhando. Já estou a caminho leuazinha, nos vemos daqui a pouco, avisa para Laura distrair o Giovanni. Aonde você vai? Marcos questiona, ao perceber que estou entrando em meu carro. Cuidar da minha vida bem ali rapidinho, já ouviu falar nisso? Vai cuidar da sua esposa vai Marcos, me deixa em paz que hoje eu não estou a fim de brigar. Dou partida no carro, o ignorando completamente. A nossa sorte André é que pelo que a Laura me falou o pastor pediu para conversar com o seu irmão. Quando chegarmos lá ele vai estar no gabinete. Emily está ainda mais linda ao vivo. Mas por que o pastor mandou chamar ele para conversar? Isso significa alguma coisa ruim? Logo que entra, a professora olha a bíblia no banco de trás do carro e sorri. Não, eu acho que ele quer que seu irmão cresça eclesiasticamente. Por exemplo, ele pode estar querendo dar algum cargo da igreja ao seu irmão. Respiro aliviado, colocando o carro em movimento. Meu irmão e eu temos uma trajetória repleta de altos e baixos. Não que seus momentos de rebeldia tenham atrapalhado minha vida, é mais uma questão de preocupação do que de fato medo dele voltar a agir daquela forma. Susana uma vez me disse de forma irônica que meus pais conceberam o filho para eu criar. Ao chegarmos na igreja, algo no ambiente parece me trazer tranquilidade. Ocupo um dos bancos mais distantes de todos, Emily me acompanha. Você não quer sentar mais perto dos outros? Não precisa ficar escondidinha por minha causa, tá bom? Aqui não tem essa de escondidinho não meu amigo, o primeiro que te ver vai querer te cumprimentar e os outros vão acompanhar. Somos uma verdadeira família, nosso pastor incentiva muito a comunhão entre a igreja e os visitantes. Sorriu em resposta. A paz do senhor Emily, é o desejado das nações? Uma mulher se aproxima, expondo sua barriga de nove meses de gestação. Olha aqui Thalita, eu só não te bato por causa da Eloísa, porque se essa menina não tivesse aí dentro eu ia quebrar sua cara a tapa. Uma voadora gospeu, sufoco a gargalhada enquanto um homem que julgo ser marido de Thalita se aproxima. Pelo menos eu não estou bancando o filho de Abraão e esperando para me casar depois dos 40. A discussão das duas está fazendo uma roda de pessoas se formar ao meu redor, o que me deixa tímido. Ai ai, falou a bonita que engravidou de novo aos 45 anos, tendo uma filha noiva. Emily provoca. Cuidado amiga, às vezes a gente acaba passando por milagres que nem imaginamos, então imagina você no meu lugar, engravidando aos 40 anos, você está cinco aninhos atrás de mim então é bem mais provável. Envergonhada, Emily começa a rir. Apesar do momento de humor, dá para ver que a mulher falou bem sério. Ser mãe está no topo da lista dos meus sonhos, mas eu sei que não dá mais gente, tá difícil até de casar, arrumar alguém que queira ter filhos a essa altura da vida é muito difícil. Tá bom, tudo bem, só guarda as minhas palavras a gente vai ver lá na frente. A mulher grávida declara com convicção. Ah não mano, é você mesmo? Giovanni se aproxima na companhia de um homem que julgo ser o pastor. Nossa, vocês são praticamente idênticos. Meu irmão me abraça enquanto o homem faz uma análise rigorosa da minha pessoa. Minha mãe era uma italiana belíssima, e graças a Deus tanto eu quanto o André herdamos a aparência dela, se o Senhor nos acha parecidos tem que ver a última filha que meu pai teve antes de mim, ela se parece muito com nós dois também. Meu pastor Gideon, não vou nem apresentar o André porque a cara já revela. Ele aperta uma de minhas mãos. Seja muito bem-vindo entre nós seu irmão fala muito de você. Ele também falou muito do Senhor, disse que é um poço de simpatia, é meio bravo com os jovens mas que no geral é simpático com todo mundo. Ainda estou um tanto envergonhado, tentando me soltar aos poucos. Ele só disse isso porque eu vivo pegando no pé dele para ele casar, esse daqui eu já adotei como filho de tão aplicado que é na obra, esse jeitinho dele único que conquista todo mundo, são poucos os irmãos que não gostam dele aqui. Meu sorriso de orgulho fica mais evidente do que eu gostaria. Eu também acho que já está na hora dele arrumar uma mulher, já está passando da idade. Dou a alfinetada. Oremos gente, oremos. Giovanni faz uso do seu tom de voz dramático como sempre. Essa irmã aqui também já conquistou todo mundo. André, não tem um que não gosta da professora. Taleta volta a se pronunciar. E tem como não gostar? Penso, balançando a cabeça tentando afastar o devaneio. O que está acontecendo comigo mais uma vez? Imagina gente, eu nem sou tão incrível assim. É impossível não rir com essa mulher. Depois do culto continuamos nossa conversa, eu gostaria de falar com você sobre o seu irmão, uma novidade aí que vai mudar e muito a vida dele. O pastor chama minha atenção. Por tratar-se de um culto de sexta-feira, não imaginei que ficaria tão cheio. Cadeiras vão sendo ocupadas e os bancos também. Algumas pessoas ocupam o auditório fora da igreja para assistir o culto do telão. Famílias e mais famílias se unem com o propósito de cultuar a Deus, enquanto me questiono os motivos pelos quais a minha não fez o mesmo. Começo a devanear pensando se as coisas seriam diferentes ou não. A atmosfera do ambiente vai mudando a cada música cantada, ao passo que uma avalanche de sentimentos desconhecidos vai me tomando. Emily me explicou que por se tratar de uma igreja pentecostal algumas reações me deixariam impressionado, ao contrário disso, me deixam impactado. O amor palpável que transborda de cada um deles chega a contagiar-me, fazendo o mesmo com os outros que parecem ainda não ser convertidos como eu. É possível notar alguns olhares impressionados como o meu, pessoas que dividem comigo a sensação de ter encontrado o seu lugar no mundo, seu propósito de vida. Aproveitando que hoje estamos em um culto evangelístico, que graças a Deus superou todas as nossas expectativas, hoje a palavra é específica para vocês. Quem puder abra a Bíblia no Evangelho de João no capítulo 4 e o versículo 13 e 14. Todos obedecemos a ordem do pastor e ele faz a leitura em voz alta. Jesus respondeu, Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Gideão detalhou com maestria a história, explicando cada versículo antes dos dois que havíamos acabado de ler. Talvez muitos de vocês estejam aqui hoje da mesma forma que aquela mulher, da mesma forma em que eu estive anos atrás, levando uma vida vazia, completamente sem esperança. A Bíblia não relata mas penso eu que a vida daquela mulher tenha sido vazia antes do encontro com Jesus. Um vazio de alma tão grande que a gente tenta preencher, é uma sede por algo que não conhecemos que a gente tenta aplacar de várias formas. Tem pessoas que chegaram aqui influenciadas por alguém mas já vieram prontas com a roupa da balada porque daqui já vai direto para lá. Tentar novamente preencher o espaço aí dentro, matar uma sede por algo que você nem conhece. Tem pessoas aqui que estão há anos afundadas em vícios. Passou tanto tempo tentando preencher o espaço vazio dentro de você com pessoas, com coisas, e pela consequência das perdas acabou se afundando em vícios que te colocaram em uma bola de neve sem fim. Existem pessoas aqui que estão presas a um relacionamento abusivo por achar que o parceiro pode saciar a sua sede de alma, não enxergando outra solução se não permanecer preso no que você encontrou para saciar a sede que só Jesus pode saciar. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna, vocês têm consciência do peso desse versículo? A bebida, as drogas, a pessoa que você escolheu como fonte de vida pode te dar um acalento de alma temporário mas vai passar. Por outro lado, a água que o rei dos reis te oferece hoje é uma água viva, você bebe dela e nunca mais sente sede. Ele promete a vocês algo incrível, a vida eterna, a convicção de saber que entregando sua vida a ele você pode fechar os olhos hoje à noite, e caso não acorde amanhã estará nos braços dele. Maior do que as riquezas desse mundo, maior do que os prazeres da carne, maior do que todas as lutas que você já passou para chegar até aqui está a salvação da sua alma, e junto com ela saber que você pode ter algo com um nome muito pequeno, mas muito significativo. Paz. Tenho certeza que tem muita gente aqui que não sabe o que é o significado de paz há muito tempo. É difícil saber qual foi o momento em que eu desisti de evitar as lágrimas que agora molham incessantemente o meu rosto. Quem quiser receber a água da vida e entregar sua vida a ele venha aqui na frente, você não estará isento de problemas mas terá a presença dele dentro de você, o Espírito Santo habitando em você como um templo dele, podem receber essa água aos olhos de Emily se enchem de lágrimas ao me ver levantando. Não sei dizer ao certo se tem mais pessoas além de mim, se são dezenas ou centenas, apenas uma ou duas, o que importa é que cheguei até aqui. Não sei o que se passou em meu passado, não sei se minhas convicções sobre o que aconteceu em minha vida estão corretas. A única coisa que sei é que venho a ele como uma pessoa sedenta por água, pela água da vida, pela paz que só ele pode me dar. O presente e futuro estão nas mãos dele, e que ele faça o que for melhor para mim. Que eu venha buscá-lo diariamente, sua presença para mim seja como a água. Que os próximos anos de minha vida, sejam eles muitos ou poucos, sejam dedicados a servi-lo por todos os dias da minha vida. Meus olhos se abrem assim que o pastor encerra a oração, que nem pude ouvir. O céu está em festa pois 30 pecadores se arrependeram hoje. A presença de Deus toma conta de todos os presentes com as palavras do pastor. Meu irmão está abraçado com Laura, o sorriso se mistura às lágrimas. O pastor faz a oração final, encerrando o culto, permitindo a nós quatro nos juntarmos. Eu devia ter te trazido aqui pelo menos dois anos atrás. Meu irmão lamenta enquanto Emily me abraça fortemente. Ah meu amigo, se existe uma coisa que eu aprendi nessa vida é que tudo tem um tempo determinado. Laura toma a frente. Eu não estava pronto Giovanni, minha vida não teria mudado nada se você tivesse me trazido antes da data de hoje. Seu sorriso se alarga ainda mais. Fica a dica italianinho, para tudo tem um tempo debaixo do céu, então espera no senhor que no tempo certo as coisas vão acontecer na sua vida também. Concorda Laurinha? O sorriso sugestivo nos lábios de Emily me faz fazer o mesmo. É, é claro que sim, Laura afirma. Está com um brilho diferente nos olhos. Uma coisa é certa, esses dois passaram tanto tempo tentando me juntar com Emily que não percebem que no final seria eles o primeiro casal unido. Um abraço e um abraço E aí 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 Obrigado.